Graça e paz, sou o apóstolo Zé Carlos de Carvalho, trazendo a palavra do dia. O livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 6, vai nos trazer sobre o novo tempo que começa hoje. E Deus disse para o profeta Isaías, tenho para você um novo tempo e você será profeta. Ele também tem um novo tempo para mim e para você. Que Deus abençoe a sua vida, que o seu Jesus te condena.